Maradona é isso que ele vai fazer, Lionel Messi, que golo! Dedicando agora o golo a Diego Maradona, o imortal Diego Armando Maradona, vamos ver. Momento para a história do futebol. Que momento de Maradona, agora sorri, de Messi, até me confundo, mas é um momento arrepiante, emocionante. Messi sabia que ia aparecer o golo. E é um golo a Maradona. Sem dúvida, sem hipótese. Ele acreditava. Com a camisola do Newells, número 10.